Isso não é game of thrones, baby Hip hop é um speito escrito meu nome aqui no meu iPhone, baby Eu esperava mais, gang encheira barra respeito Não soltava isca tipo Beyblade Meio preto, meio densa, meio blade, meio den Vou pular sem paraquedas, sem medo Porque eu vou voar, vem se aventurar, vem Escolhe um personagem tipo Tomb Raider, Lara Croft City Gang é gangrena, que apodrece e cai Pena e nós cresce mais, treina vindo a Grécia pra Pena, quem te traz filosofia, quem diz ligazão Pena, rima, quem faz mais, tenta, fiz mais umas oitenta só Já estive nos backstage, sem água muita sede Muita raiva muito cedo, me chamaram de macer Sei que isso parece fake, mas amo os haters Às vezes uso make, não sou daqui Não toço pros rakers, na made, sotaque made in B.A.G. Maior que o Drake, maior que o Kendrick Maior que o game, foda-se o game Maior que o meme, maior que o Fifty Cent É uma crônica, eu falo a verdade e minha rima não é platônica Tem muita maldade no mundo real, então deixa ela mais cômica O rap é meu chá de daime, porque ele sempre me faz vomitar Tudo que o povo não sabe, porque fazem a gente abomina Rimo com o zé do samba e sou de sump igual a Donnera Escrevo pra reconstruir o país, sua bomba tome Tá complica, tem muita boca em boca pra saborear Entre o amor e o ódio, ainda não sei qual que vai dominar E vivo? Ninguém sai Cê pode ser rico, pobre, mendigo Homem, menino, até ser pai My name is nock, say hi Com o poder da mente igual Jedi Só quem faz a rima que você censura Que nem hentai, nem vai Julgando só pela aparência que engana e cê cai Respeito é pra quem tem sabata no peito e descanse Em paz Operário, trabalhador, tamo aí pra manifestar também Contentamento com o governo, a repressão Repressão militar e tudo o resto aí De opressões sobre os trabalhadores, principalmente na área social Principalmente em cima das pessoas Quer? Quer? Vou testar, saca? Segue É que seu rap de suco de papaya não dá onda Põe o emprego dela fi, que cada linha cê tomba Sonda, solta a cota aponta quantas contas Ruim de rima, bom de briga e bom de dosbala na ronda Volta, voltado, vou dar uma volta na casa Doba fundo, lança e um puxo no fumo Cada linha minha é um soco, toco louco pro governo desgovernado E o da macete Só descarrego pra cima dos emocionais Governo idiota, gosta, aposta na fossa, nossa Imposta que posto nas costas, nossa Mostra, mostra o monstro, mostra E costa que encontro proposta Posto, só preço posto de nossa Verba do imposto, posto nessa obra Merda de trampo, resto de sobra E nós que alimenta esse bando de bosta É só papo reto que conta no costa A costa é meu canto, chora, a costa é meu bando Costa que solta um monte de tiro nas costas do Dora Caralho, eu to dando trabalho de só pro governo Quer pôr minha cabeça na cove, a voz do meu rap Faz uns MC nem querer ter nascido agora Caralho, eu to dando trabalho de obra Como Davin, inspirando alma Como Carmax, Sócrates, Voltaire, Martin Esse flow equivale, vale muito É o supo, rap é fato, sem papo é o fim Eu não jogo mais O que que você acha? O que que você acha? O que que você acha? I'm just out here trying to get it on my own Said she love it when I'm all up in my zone If I don't fuck with you then please leave me alone Please stop calling my phone I'm just out here trying to get it on my own Said she love it when I'm all up in my zone If I don't fuck with you then please leave me alone I stay on the move now I'm afraid I'll slow down Yeah, yeah, did this on my own The world would have a problem if I had myself a clone Yeah, yeah, I'm just out here trying to get these bands Had that record deal and that promise in advance I'm just trying to show you you can get it out the mud Build yourself a fan base and catch yourself a buzz What's the fuss, yeah, yeah Saw this shit when I was 15 You I'd end up on a big screen I don't sleep much but I get a lot of work done I'ma keep on doing me until the fucking hearse come Burn some Yeah, please stop calling my phone I'm just out here trying to get it on my own Say she love it when I'm all up in my zone If I don't fuck with you then please leave me alone Yeah, yeah, please stop calling my phone Yeah, I'm just out here trying to get it on my own Yeah, say she love it when I'm all up in my zone Yeah, if I don't fuck with you then please leave me alone Yeah, I'm just trying to live now Yeah, yeah, got so much to give now Yeah, yo, I'm just going up on my supply Now I think it's six to say that I'm never going dry Yeah, yeah, I like being high Yeah, yeah, yeah That shit get me by Yeah, yeah Yeah, the world it make me sigh Yeah, yeah Why do people gotta die? Yeah, yeah That shit leave me so confused Yeah, fuck all that shit on the news Yeah, all my problems coming to us Yeah, so I smoke away the blues Yeah, yeah Please stop calling, please, please stop calling my phone Yeah, please stop calling my phone I'm just out here trying to get it on my phone